Eu não posso levar ele pra escola, porque se não, a professora vai levar ele pra diretora. O celular na escola não é legal, mas pra mexer ele é sensacional. E para não acabar na diretoria, eu deixo em casa, é nossa paródia. E para não acabar na escola, eu deixo em casa, é nossa paródia.